Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá? Falei pro marido, vou começar o vlog. Ele falou... Tá. O que é isso aí? Meus meninos levaram pra Benzer. Levou pra Benzer? O que? É o Máscoa? É o Máscoa. Aí ele... Fazendo mó confusão aqui. Primeiro ele espirrou o nariz, escarrou o nariz que tá lá, né? É o ventilador. É. Mas aí eu comecei de novo, entendeu? Fala oi, meu amor. Oi. Oi, gente. Tudo pau? Aí não, né? Ai, meu Deus. Estamos saindo pra rua domingão, vamos fazer churrasco do mesmo jeito que já tínhamos pensado antes. Vamos fazer um churrasquinho, mas estamos saindo pra rua meio de 10. A gente vai fazer um almojanta. A gente tá pretendendo voltar umas 2 da tarde, que aí a gente faz nosso churrasco e tal, almoça, janta, entendeu? Já fica tudo certo, né, meu amor? Vou tomar uma aguinha de coco, se a gente encontrar algum lugar pra tomar, mas eu quero muito tomar. E é isso, gente. Começando mais um domingo por aqui. Como vocês já sabem, a gente quer fazer churrasco todo domingo, até a gente acostumar, até a gente entender que a gente tem uma churrasqueira, né, amorzão? Sim. Porque, por enquanto, nós não estamos no costume, não, né? Não. Tem que ligar ela todo domingo. Todo domingo a gente liga ela. E todo domingo a gente come a mesma coisa. Contrafilé, coxinha e asinha agora, antes era só asinha, queijinho e você não comprou o pão de alho. É verdade. Talvez a gente troque o arroz, porque eu tô indo agora no mercado. Comprei um arroz, a hora que cheguei em casa e vi que tava cheio daquela minhoca branca. Meu Deus, que nojo. Aí nós vamos lá trocar o arroz e aí, quem sabe, a gente compra um pão de alho, né, meu amor? Então é isso, galera. Bora lá. Gente, viemos trocar o arroz que tava com bichinho, né? E aí a mulher falou assim, você pode ir lá pegar e trocar por outro, né? Pelo mesmo. Só que dá uma olhada. Aí a gente abriu um saco novo, pegamos o arroz de lá de dentro e adivinha? Tava com bichinho, né amor? Aí eu peguei outra marca, porque... Talvez eu vim aí pro pessoal, não deu problema. Não tinha como a gente levar o arroz com esses bichinhos, com essas minhoquinhas. Na verdade eu não sei se essa minhoca gera dentro do arroz sozinha, eu realmente não sei como funciona. É tipo um bigatinho branco assim, gente, né amor? Com a cabecinha preta, é feio demais, gente. E eu não como aquilo não, Deus me livre. Mas é preciso que antigamente eu acho que lavavam o arroz. Eu não como não. Mas eu não sei se na hora que lava sai. É, mas não pode lavar, né? É, não pode lavar o arroz. Que perde toda a proteína. Perde todas as propriedades, as proteínas do arroz quando você lava. Propriedades ricas do arroz. É isso aí, gostei. Né amor? Chumelou bem pra caralho. Ó, desenrolei bem, né? Chumelou bem. Todas as propriedades ricas, milionaríssimas do arroz são perdidas. Então, gente, mas deu tudo certo, conseguimos fazer a troca. Trocamos o arroz por outra marca, porque daquela marca parece que já tá tudo cheio de bigatinho mesmo. O Marques falou, olha aí, pega a mesma marca que eu peguei, olhei, mostrei pra ele o bigado. Ele falou assim, nossa, não tem jeito não. E aí foi isso, deu tudo certo. Paramos aqui na orla para tomar uma água de coco. Já tomamos, na verdade, gente. Pra lá, a orla tá bem cheia. Pra cá, tá mais vazia, né amor? O lado de lá, onde tem mais restaurante, essas coisas, tá bem cheio de gente. Tá bem lotado de gente. Agora essa parte aqui que a gente tá, tá vazio, não tem quase ninguém. A gente sentou num lugar que não tinha ninguém do nosso lado, assim. Parte de tudo pra lá, mais pra lá, ó. Pra aquela parte lá, ó, do fundão lá. Não tem quase ninguém. Tá bem vazio, sabe? E a gente escolheu um lugar também que tava bem vazio pra sentar e tudo mais. Tomar água de coco. Aí agora a gente tá dando uma voltinha aqui. Como vocês podem ver também, não tem ninguém aqui nessa área. Mas se a gente for lá pra frente, lá onde tem os restaurantes, aí tá barrotado. Mesas, todo mundo sentado junto, sem máscara. Várias mesas, né amor? Não tem muito... É, tá... Vida normal aqui em Belém, gente. Essa é a verdade. E já faz tempo que tá vida normal aqui. E por enquanto, não teve, tipo, nada, né amor? Não teve nem um pico de novo de covid. De loucura de novo não. E já faz quase um mês já que a galera já tá, tipo, todo mundo andando, fazendo as coisas, indo pra shopping, indo pra restaurante, vivendo real. Indo pra praia. Aqui a praia já tá liberada, já tá todo mundo na praia. Então, assim... E, por enquanto, zero picos de novo, entendeu? Igual da última vez que teve o pico, que foi quando a gente pegou covid. E aí, é isso. Eu acho que a maioria das pessoas já estão imunizadas, já tem anticorpos, criaram anticorpos, já pegaram covid. E quem não pegou, provavelmente, não está saindo de casa, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. Ah, youtuber de vocês é um fracasso, hein? Vou te contar, gente. Já cheguei em casa, já aguardando todas as compras. Tô aqui fazendo um arrozinho agora, porque a gente vai comer arroz com vinagrete. Tudo bonitinho. Fizemos umas comprinhas, já coloquei tudo aqui, ó, na água sanitária. Já tirei. Já coloquei e já tirei da água sanitária. Agora eu tô passando uma água corrente em tudo. Depois que eu passo a água sanitária, eu jogo uma aguinha, assim, nos legumes, ó. Tão vendo? Que é pra tirar, né, a água sanitária que ficou e tudo mais. Aí, agora eu vou picar todo esse cheirinho verde pra congelar. Marcos comprou alface. Vamos fazer um churrasquinho. Pózinho de alho, aquele rolê que vocês já sabem. Tem um feijãozinho aqui... Eu sou meio doida, vocês não têm noção. Ó, aqui um feijão fradinho que sobrou. Vou fazer uma farofinha de ovo. Com a farofinha que sobrou da semana passada, eu vou pegar aquela farofa, vou colocar um pouquinho de ovo, manteiga e fazer uma farofinha bem gostosinha, assim, sabe? Pra gente comer. Vai ficar gostoso, é isso. Enquanto isso, ó, marido está queimando pão de alho. Ô, maravilha. Hã? Enquanto isso, o marido está queimando um pão de alho. Olha aqui, gente, pão de alho. Ah, não queimou não, vai, não queimou não. Já está ali o contrafilé, queijinho, nossas... Como que chama isso aqui mesmo? Franguinho, tulipinha, coxinha, tudo bonitinho. Como sempre, o nosso churrasco é sempre o mesmo. A gente não inventa moda, né, meu amor? É sempre a mesma coisa. Olha que delícia. Eu queria ter sentido o cheiro, gente. Eu sei que é sacanagem, mas eu queria. Ó, o contrafilé já está aqui. O salzinho grosso, logo mais vai pra lá. Olha como está bonito. Está bem gorduroso, do jeito que eu amo. Que eu amo comer essa gordura aqui. Hum, que delícia. Olha lá, e o Marco bota o temperinho que eu fiz lá em cima pra ficar bem gostosinho, né, amor? Vou pegar bastante o tempero. Delícia. Prontinho. Ó, o vinagrete está feito. Hoje eu coloquei salsinha e cebolinha. Que eu acabei de picar, gente. Eu falei, vou colocar uma salsinha e cebolinha fresquinha aqui. Fiz um arrozinho. Delícia. Desisti da farofa, porque já está quase pronto o churrasco, ó. Então eu falei, ah, não vou mexer com farofa, não. Ó. Nossas asinhas, nossas coxinhas que a gente ama. Olha que delícia. Hum, dá água na boca. E o contrafilé está ali. Cadê o outro contrafilé? E o contrafilé está aqui, mas está curando a minha gordura ali, gente. Ó, porque eu adoro gordura. Está vendo o que ele fez? Ó, deixou bem em pézinho. Esse churrasqueiro me mima muito, viu? Eu vou te contar, hein, amorzão? Fala aí. Churrasqueiro. Está gostoso? Pegou o tempero? Pegou. Pegou? Porque eu fiz o tempero da asinha agora. E a gente estava com medo de eu não pegar. Mas pegou, né? Pegou. Fica mais suave, fica mais gostoso, será? Fica mais suave, fica mais gostoso. Aí, ó, está vendo? Então acho que tem que temperar na hora mesmo. Acho que agora a gente vai mudar o método. Sempre mostro de longe a gente comendo. Hoje eu vou mostrar de perto, ó. Coloquei um sal no meu vinagrete, porque está zero sal. Ó, asinha e a carne mal passada, tá, gente? Porque carne precisa ser mal passada, meus amores. Não tem condição dela não ser mais passada. Ah, o Marcos está trazendo, ó. Mais carne. Esse contra filé está... Humor, eu não comi nem esse que você botou aqui ainda. Não. Esse contra filé está maravilhoso. Está maravilhoso. Bota um quentinho aqui para mim. Não consegui comer nem esse que você botou ainda, mas bota um quentinho aí, vai. Aí, pronto. Isso, troca. Olha que delícia, gente. Está muito gostoso. Caldinho. Esse suquinho. Ó, então é assim. Aí a gente fica aqui de boa na varanda. Ó, o prato do Galende, o meu. De boa, churrascando. E essa é a nossa rotina de final de semana, né, meu amor? De domingo é. De domingo é. E a gente ama, né? A gente não enjoa, né, amor, de fazer o churrasquinho todo final de semana. A gente não enjoa, gente. Então vocês vão ter que aguentar. E aí é uma terapia para o Marcos, que ele gosta de fazer o churrasco. E realmente fica muito gostoso o churrasco que ele faz. E eu gosto de cozinhar, né? Então a gente une o útil ao agradável. E aí fica um dominguinho gostoso, ó. Comemos churrasco, mas a pessoa quer tentar fazer o tal do carbonara. Não tem jeito, gente. Eu quero tentar para ver se vai dar certo, entendeu? A gente comeu churrasco, ficou de preguiça, descansando, dormindo. Não, dormindo não. Descansando só. Né? Ficamos todos um pouco e tudo mais. Agora já são sete e meia da noite. Marcos comeu um bolo. Aí eu virei para ele e falei assim, eu vou tentar fazer uma carbonara, porque eu estou afim de tentar, entendeu, gente? Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo? Não sei. Vai ficar cargado? Talvez. Mas eu vou tentar fazer. Eu vou fazer só um pouquinho para a gente ver como um teste, sabe? Como se eu estivesse fazendo um teste do negócio. Então tá bom. Então nós vamos fazer um teste. Eu vou pegar o bacon aqui. E o bacon... Ui! Nossa, gente. Vocês não estão fazendo a geladeira agora. O piso, ele é zoado, ó. E a geladeira, ela não fica mais, ó. Ela fecha sozinha. Uau, gente. Entendeu? Então eu vou fazer agora um testinho de carbonara. Então é o quê? Bacon, cebola. Eu vou botar no meu, né? Bacon e cebola. É, eu vou fritar o bacon. Depois eu vou fritar a cebola no óleo do bacon. E aí um ovo eu vou colocar. E vou colocar parmesão nesse ovo. Misturar. E diz que é isso. Se ficar ruim, eu tago creme de leite. Olha o carbonara dela. Ô, gente. Deu certo. Vou fazer a receita pra vocês em breve, tá? Esse aqui é só o teste do carbonara. Vocês não estão entendendo, né, amorzão? E aí, vida? Qual o gosto do sabor? Muito bom. O sabor? Muito bom. Muito bom? Nossa, eu não provei ainda, gente. Vou provar com vocês agora. Não. Vamos provar juntos, ó. Deu uma cozinhadinha no ovo. Eu já entendi. Não pode colocar o macarrão muito quente. Porque senão dá uma cozinhada no ovo. E a gente não quer isso, entendeu? Não quer que fique com um aspecto de ovo. Mas olha que bonito muito o Masterchef, ela. Uh, arrasei. Ó, eu falei que ia provar com vocês, né? Mas o Marcos pegou eu ali no meio do caminho e me deu pra provar. Ficou gostoso. Tá bem gostoso. Mas a gente só tem que tomar cuidado com o ovo. Porque o ovo, gente, ele não pode cozinhar. Entendeu? E o queijo parmesão pra mim tá o gosto muito forte. Tem que ser... Hum... Ah, meu amor. Essa parte aqui tá muito melhor. O Marcos pegou um punhado de queijo pra mim. Eu não gosto muito de queijo. Essa parte aqui pra mim tá muito mais gostosa. Eu gosto de muito queijo. Do que aquele lá, porque... Ele... Eu amo muito queijo. Ama muito queijo. E eu não. Então pra mim essa parte aqui tá perfeita. Não tem creme de leite, não tem nada, gente. É só... Manteiga. Manteiga. Não. Você não botou manteiga? Não, botei manteiga só no final. Só na hora que... Sabe na hora que você... Ah. Que você tira o macarrão, que você botou azeite ou manteiga? Eu botei manteiga só ali. É ovo. Uma gema. Um ovo inteiro. E... Queijo. Bastante parmesão e bacon. E cebola. Hum. Bom. Gente, acabou de dar uma chuva. Na verdade, já tá chovendo ainda, né amor? Tá chovendo ainda? Já parou. Ainda tá um pouquinho de chuva. A gente comeu nosso carbonara. Nossa, tô muito masterchef. Gente, tô orgulhosa do meu carbonara. Vamos falar? Tô um nojo. Eu achei que eu não fosse acertar, porque... É um negócio difícil de fazer. Da primeira vez que o Marcos fez... Tem vídeo aí no canal, inclusive. Do carbonara que ele fez a primeira vez, né vida? Da sua tentativa. Da sua primeira tentativa, não foi? É verdade. Da primeira tentativa não deu certo. O ovo cozinhou, virou um omelete de macarrão. Ficou um negócio mó estranho. Mas não. Agora eu acertei o bagulho. Agora, se vocês quiserem receita, vocês me avisam. Aí me avisem aí que eu mostro pra vocês. Porque carbonara também é um negócio difícil de fazer. Mas reparem, gente. Eu sou muito melhor fazendo salgado, fazendo comida salgada do que comida doce. A probabilidade de eu acertar salgado é sempre muito maior do que de eu acertar um doce. Do que de eu acertar... Nossa senhora. Do que você o quê? Caraca. Do que de eu acertar um doce. É isso que eu quis dizer. De que eu acertar um doce. É. Do que eu acertar um doce. A probabilidade de eu acertar um salgado é maior. Tanto que vocês viram que o café não dá muito certo. Os bolos não dão muito certo. A única coisa que dá certo é pudim, né vida? Pensa que eu faço bem. O pudim você faz muito bem. Pudim eu faço muito bem. O strobonofe, top de... Marcos, falando de doce. Ah, de doce? De doce é só pudim. Dá zero pra ele. Olha que absurdo. O que você falou, amor? Só o pudim, mas o mousse também é bom. E o brigadeiro? Não é tão bom. Ah, meu brigadeiro... Quê? Meu brigadeiro não é tão bom? Não. Ah, agora pronto. Como não é tão bom? Não é tão bom. Você é doido, Galen? Quando eu faço aquele brigadeiro com beijinho embaixo... Ah, é verdade. Ah, ele nem lembra. Tá vendo como que ele é? Não, meu brigadeiro é bom, meu pudim é bom. O que mais que é bom? Mousse, né? Meu mousse de baracujá também é bom. Ah, minha delícia de abacaxi também é boa. Eu sou delícia de abacaxi, mas... Tá vendo? Algumas coisas bem poucas eu sei fazer. Mas a probabilidade de salgado... Olha, minha pessoa. Tá vendo que eu tô gravando vídeo? Bota outro vídeo no meio pra ouvir. Mas é isso, gente. A probabilidade do meu salgado dar certo é sempre maior. Eu vou finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho aí comigo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque eu quero ver você. Mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!